E aí pessoal, beleza gente? Bom, é isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso sexto e último vídeo da nossa série de Sonic Riders Zero Gravity, o segundo jogo da trilogia Riders. E hoje, assim como o primeiro Sonic Riders que eu trouxe nas duas últimas semanas de setembro, e pelo que está escrito no título do vídeo, você já sabe muito bem o que fazer hoje, que é exatamente a mesma coisa que eu fiz no sexto e último vídeo do primeiro Sonic Riders. Pois bem, não só o primeiro Sonic Riders, mas Sonic Riders Zero Gravity também possui o Super Sonic, que inclusive, em relação ao primeiro Sonic Riders, você tinha que no caso, é o mesmo esquema em relação quando você desbloqueava no primeiro Sonic Riders, os três personagens, Knights, Ai Ai e Ulala, que no caso eram para concluir as 40 missões do Storm, 40 da Wave e as 20 missões extras do Jet, totalizando 100 missões, e ao coletar 100 emblemas nas 100 missões, você desabava os três personagens. Aqui já são 112 missões, né, 7 missões para cada uma das 16 pistas, e ao concluir todas elas, que acho que não é emblema, mas são tipo de umas cartas, vermelho para normal, azul para super e amarelo para extreme. Ao concluir as 6 de 12 missões, você desistava novamente Knights e os inéditos Samba de Amigo e o Billy Hatcher, que inclusive, eu joguei com eles no último vídeo, que saiu antes de ontem, quarta-feira, a parte 5, que eu joguei todas as 16 pistas com 16 dos 18 personagens. Mas eu joguei com todos os personagens, que no caso, que não eram os robôs, né, pois aqui você pode jogar com dois robôs, um de boa e um de força, totalizando 18. Joguei com todos os personagens, exceto eles. Então, sem perder tempo, vamos lá começar esse vídeo, jogar todas as não 16 pistas, mas sim 15 pistas. Depende do primeiro Sonic Riders, que mesmo na luta com o Babylon Guardian, em que eu joguei com o Super Sonic, aqui, como o Abyss, né, na pista Mob Strip, ele controla a gravidade do meu personagem, para as trilhas artificiais, então, você já sabe muito bem, né, que assim como o primeiro Riders, que eu usava o Boost, ou fazia uma curva fechada, o Super Sonic gastava bastante anéis, aqui, meu amigo, o Super Sonic aqui é mil vezes mais difícil, em relação ao primeiro Riders. Digamos que ele gasta o quê? 50 anéis para fazer um Gravity Control, que no caso é a curva mais acentuada, é mais fechada, e o Gravity Dive, digamos que ele gasta 100 anéis em 5 segundos. Não, é isso mesmo que você ouviu. E ainda por cima, diferente do primeiro Riders, que a gente começava com 30 anéis, e o Super Sonic podia acessar tanto os atalhos de velocidade, de voo e de força, aqui no Zero Gravity, a gente começa com o Sonic correndo, com nenhum anel, e ele só pode acessar os atalhos de força. Mas só se a gente conectar 60 anéis ou mais, porque a velocidade do Super Sonic normal é 161. Aí ele fica mais rápido na velocidade de 180, mesma velocidade do primeiro Riders, porém, e tem uma, digamos, uma vantagem. Se lembra que, em alguma, acho que em todas as pistas, menos na do chefe, Bob Strip, aí está, Super Sonic. Se lembra que, quando você pegava um ataque especial do personagem, que o personagem corria a pé, e tinha uns trampolins vermelhos, em uma certa parte da pista? Pois bem, se o, se o, se o Super Sonic tiver, nenhum anel, ele pode usar, esses, trampolins vermelhos. Vou contar pra vocês, nenhum anel, ou seja, eu vou fazer o meu máximo, em não usar, o Gravity Control, e o Gravity Dive, mas mesmo assim, ficar em primeiro. bom, com 50 anéis, eu consigo a barreira magnética, pra, atrair os anéis, mais perto de mim, e não sei como, que eu estou em segundo. Oi, não posso falar nada, como eu falei no último vídeo, e diferente do primeiro Riders, as 3G's artificiais, usam qualquer Extreme Gear, destravada. quando começa a 60 anéis, o Super Sonic fica assim, mas olha os anéis como caem, porém tem uma vantagem, como vocês podem ver, se o Super Sonic estiver desse jeito, e passar por uma turbulência, sem saltar nenhuma vez, vocês viram que a velocidade, aumenta para 210. Os anéis caem muito rápido, e como eu falei, o Super Sonic só pode acessar, os atalhos de força, de moto, de moto, ou roda. e como eu falei, Se você achava que o Super Sonic era apelão do primeiro Sonic Riders, meu amigo, pra ficar em primeiro com ele em todas as pistas em Sonic Riders e o Gravity é um desafio. E além da barreira magnética, o Super Sonic tem a habilidade de aumentar a capacidade de armazenar mais anéis. No caso, ele pode armazenar até 150 anéis. Só que é sempre bom ativar a barreira magnética primeiro, porque né? Super Sonic gasta anéis. Caramba, literalmente nessa primeira corrida só teve protagonistas ou antagonistas femininos. Wave, Rouge, Aim, Blaze e Cream, o robô e o Eggman que ficou em último. E outra coisa que eu posso dizer pra vocês. Muito provável que... Eu não sei quantas pistas, mas que com certeza eu vou precisar coletar a cápsula de 100 anéis em alguma pista. Com certeza eu vou precisar. Põe, independente da pista, talvez não precise. Porque como eu falei, se o Super Sonic estiver como Sonic, nenhum anel é armazenado. Pode acessar o trampolim vermelho. Está vindo, porque não é animado você, é o Cabo de лай? Não interpreta comigo a Tamam packing! Mas não existe, digamos. Depois de Basic Marse o Tr sheffa! É diferente! Se eu fizer o Grab de Control Os anéis acabou Então vocês verem Mas Pelo menos eu peguei o atalho Só que se você estiver pensando Ah, você meio que fez o Gravity Dive Pra eliminar todos os anéis E sim Esses anéis de ar Que quando você estiver usando o Gravity Dive Você acelera um pouco Eu posso usar o Gravity Control Ou Super Sonic Gasta menos já que o Gravity Dive Gasta Gasta bem menos Gasta bem menos anéis que o Gravity Dive Porém Mesmo pegando o atalho O Eggman Está compensando a A corrida da primeira pista Ficou em último Agora vai ficar em primeiro Com certeza E com certeza Não Eu não garanto Que eu vou ficar em primeiro Em todas as pistas Eu gosto dessa Acrobatite Que o Super Sonic Faz quando tira Rank X Não usar o Gravity Dive É É muita escala E você cair de posição 60 Anéis É só conectar 60 anéis Que já transforma assim Porém Olha como os anéis Como eu já falei Olha como o número de anéis cai 6 chances de usar o O Gravity Control aqui E muito menos o Gravity Dive Eu vi que eu encostei um pouquinho Na turbulência Que eu criei Aumentou um pouquinho A velocidade Se eu ficar em primeiro Em todas as pistas Vai ser Muita sorte Muita sorte A chance disso acontecer Ainda mais Com as inteligentes artificiais Escolher Uma Extra Gear Aleatória Que deixa Muito mais rápido Que o normal É de Acho que nem Chega a 1% O Thiago Ficou no pódio Silver E o Knuckles Ficaram lá embaixo Porém Diferente do primeiro Sonic Riders Que O Super Sonic Ele gastava 1 anel A cada 1 segundo Se eu tiver Com até 59 anéis Antes de ele ficar Naquela posição Indo mais rápido Acho que é 1 anel Gasto A cada 3 segundos Tem em Tá Tem em A Tem Tem em Quase atingiu aquele negócio Não dá pra usar o Gravity Control Aqui dá E já tô em oitavo Quarto Quinto Quinto Vou usar o Gravity Dive Gravity Control Essa corrida vai ser difícil Outro problema do Super Sonic Em Sonic Riders e o Gravity É que O personagem Se tiver com um ataque especial Ele pode correr até 250 km Ou milhas por hora Não sei A velocidade é 250 O Super Sonic É somente 180 Como agora Ó o robô Silver Uma vantagem é que Quando o Super Sonic tá desse jeito Ele consegue fazer uma curva Muito bem Tem que ficar de olho Quantos anéis você tem Não pode bobear Nem vou acessar o atalho Eu quero anéis Seria bom se Toda vez que eu pegasse uma dessas cápsulas Com o Super Sonic Aqui Poderia ser igual O Sonic Riders O primeiro Quando eu lutava com o Babylon Guardian Todas as cápsulas Serem 30 anéis Bom Primeiro lugar Por que o que pareça Silver em segundo Eggman foi ruim de novo Silver Melhorou muito Em relação a última corrida Se tinha ficado em pen O último ficou em segundo Grande defensa Agora vamos para A quarta pista Do Team Heroes Que na minha opinião É a pista mais Fácil Isso mesmo Mais fácil De ficar em primeiro Com o Super Sonic Só porque é uma pista Que tem muita água Tem bastantes anéis Quem primeiro ativar A barreira magnética Ah e sim Essas habilidades Gear Change Aumentar o número de anéis Para 125 125 anéis armazenados Eu preciso Conectar 30 anéis E para aumentar Para 150 Eu preciso De mais de 40 E a barreira magnética É 50 Ó Vou alterar a turbulência Olha só Não voei a turbulência Do barco E olha a minha velocidade Calma aí Essa devia ser a velocidade padrão Do Super Sonic Bom Estou em primeiro Que coisa É Que coisa Que coisa Que coisa É Dei na Turbulence de novo, viabilidade de bloquear, mas eu não uso. Não sei, mas eu tenho, mesmo a velocidade do personagem não ser, assim, tão alta em relação aos personagens, né, que eu joguei em todas as pistas no vídeo de antes de ontem, na parte 5, eu acho que eu vou, acho que em alguma pista eu vou ter o tempo recorde. Eu acho que essa pista aqui, acho que eu tô indo mais rápido agora com o Super Sonic do que com a Amy no último vídeo. Quarta pista, quarto personagem. É, se eu não me engano, é, fui mais rápido que a Amy. Eu lembro que, eu lembro que eu tinha concluído com 2 minutos e 50, né, com a Amy, e ela nem participou. Jess ficou no fódio. Caramba, o Silver, o Silver participou, não, né, o Silver não participou na primeira corrida. Caraca, acho que, já foi em 3 pistas. E sim, o Super Sonic tá parado ali porque é um bug mesmo. Mas só quando conclui a corrida. Ele fica ali parado sem nenhum motivo. Bom, eu faria agora pra vocês que a Aquatic Capital é a pista mais fácil, não é? Pois é. Só que agora, vamos para a pista mais difícil de concluir ela com o Super Sonic em primeiro lugar. Justamente por causa daquela parte onde todos as inteligentes artificiais, ou até mesmo eu, usa o Gravity Dive. Então, eu posso garantir que eu não vou ficar em primeiro nessa pista. Se eu ficar em primeiro, vai ser muita sorte. E é lógico que as inteligentes artificiais vão pegar o atalho de voo, né, como o Jack, por exemplo. E o Billy Hatcher pegou o atalho de velocidade. Não tem como usar o Gravity Control. Aqui tá com isso aqui, ó. Acelerar um pouco. E mesmo assim, tô em sexto. E o Jack pegou o atalho de voo de novo. Eu já sei que eu não vou ficar em primeiro. Quando eu entrei nesse atalho, eu tava com cem anéis. Vocês vão ver com quantos anéis eu vou ficar no final desse túnel. Só presta atenção. Trece. Só nessa parte do mapa, eu gastei 87 anéis. E foi o que eu tô vendo, o Eggman tá na minha cola. O Eggman e o Silver, de novo, tá na corrida. Agora o Jack não pegou o atalho, mas... De novo, como é que eu tô indo até блокas, assim, e aqui приехou. 87 anéis Vou terminar essa parte do Gravity Drive com 0 Ou 10 talvez Do jeito que o Super Sonic gasta anéis Aqui nessa pista é ridículo Só se Será? Não Ah, não adiantou nada Mas foi uma boa estratégia Usei a Turbulence pra aumentar a velocidade Mas vocês viram Eu tava com pouquíssimos anéis Na minha opinião Essa é a pista mais difícil De ficar com o Super Sonic em primeiro E se eu não me engano Eu nem sei quem é que ficou em último É... Bom, eu sei que eu não fiquei primeiro E se eu não me engano Essa próxima pista Crystal Crater Na minha opinião É a segunda mais difícil Porque você já sabe, né? É uma torre Só tem aquelas curvas Fechadas Mas vamos lá, né? Se eu não me engano Aqui tem um trampolim Eu vou usar pra... Avançar, né? Mano, é a quinta corrida Das seis já, né? Que o Silver tá participando Ah, aqui tem outro atalho Eu não queria ter caído Yes Não dá pra fazer o Gravity Control Nessa pista Gasta muito o anel Yes Eu posso usar o... Aqui, né? Aqui, ó Pra acelerar um pouco Ah, passei Eu tô em sétimo É sério que o Tails tá... Aconteceu a mesma coisa com o Tails aqui O que aconteceu com a Queen Na história do Team Heroes Ele ficou preso no ar No mesmo lugar Justo você, Tails? É sério que o Tails tá... Tem a cápsula de 100 anéis bem aqui Só que... Não sei Oh, Dracos, deixa eu ficar aí Terceiro, pelo menos Caraca, o Whey veio com tudo agora, hein? Ah, caramba Essa corrida Se eu não tivesse caído Eu acho que eu estaria em terceiro Se eu usar... É... Até que vai, mas... Vou tentar Vou tentar usar o Gravity Die O Gravity Control de qualquer jeito O máximo que eu vou ficar Vai ser terceiro Lado errado Vai, vai, vai Peguei... Peguei a cápsula de 100 anéis Vamos ver em que posição eu tímido É, não sei Já vai acabar Nossa O que aconteceu? O que aconteceu, SuperSoy? Ah É que você gasta muitos anéis Por isso que eu fiquei em quinto Nossa, mas o Silver também foi mal, hein? Aí você deve estar falando Ué, você ficou em quinto? Nessa pista E você Considera a segunda mais difícil? Olha Foi como eu falei no último vídeo, né? Quando eu joguei com o Jet O quinto personagem Na quinta pista Gig & Rocks Se todas as energias artificiais E estiverem com Extra Com pranchas Do tipo voo Air Ride ou Yacht E eu for SuperSonic Mano É o oitavo lugar na certa Último lugar Com certeza Aquele Aquele primeiro atalho Na Gig & Rocks De voo O Jet ficou em primeiro No finalzinho Eu fiquei em primeiro Mas ele conseguiu passar E o Billy Hatcher também Agora aqui Com uma pista bem estreita Talvez acho que Pra passar pro outro lado Eu posso simplesmente apertar Pular normalmente Assim, ó Bem na ponta Não gasto anéis E fico na Na liderança Mas por quanto tempo será? E de novo O Silver tá participando Eu não sei por que que tá O Jota Deu umas travadias Mas Pelo menos não tá Tá bom Tá bom Bom Tô com bastante anéis Então Dá pra usar o grave de controle Deu bem rápido Nossa Fizinho que o chão tinha caído Aquele negócio Que usa o Granite Dive Bom Mas pelo menos Primeiro lugar E a pista mais E a volta mais rápida Menos de meio minuto O Jet e a Wave É O que esperar, né São Dois membros Dos Babylon Rogues Não estou aqui Pra brincadeira, hein Muito menos o Super Sonic Ele que gasta muitos anéis Vamos lá Para a oitava E última pista Do Team Heroes Boulevard dos anos Oitenta Essa pista Não sei Tem o atalho de Moto, né Agora dizer que vai ser Fácil Não sei Só sei que Por que que pareça O segundo atalho Quando eu tiver com o Super Sonic A pé É Literalmente Ele faz uma homenagem bacana Para os Videogames Mas Eu considero Um atalho inútil Eu pulei em cima da mola E não Não foi certo Uma bomba Caraca, ela atingiu Cinco personagens Eu conheço Eu conheço alguns Truques Aqui porque eu estou com a barreira magnética Então não vai adiantar em nada Sim Sim Billy Hatcher Em primeiro Não está mais Recuperei muito bem Agora Acerta a pinhata E ganho a 10 Nossa Fui muito bem Nessa pista Só essa parte da pista Pelo que eu vi Eu gastei 70 anéis Só fazendo esse Granite Dive Durante 3 segundos Eu estava com 114 Terminei com 44 anéis É Para você que acha que deve ser fácil Ficar em primeiro em todas Boa sorte Porque você vai literalmente precisar E muita Bom, como de costume Todas as pistas do Team Heroes concluídas Então Só um minuto Que eu já volto Já voltei Nem demorou Demorou Nem 2 segundos Só para continuar esse vídeo aqui De costume Dando uma reiniciada Na gravação Vamos lá Aqui Ao invés de ser 8 pistas Vai ser apenas Somente 7 Já aqui Ao invés de ser a Astral Babylon Vai ser a luta do Abyss Mob Strip E Não é possível Mesmo desbloqueando a Chaos Emerald Não é possível usá-la Contra o chefe Então Ao invés de ser 8 São 7 pistas Do Team Babylon Começando na chuvosa Cidade Cidade chuvosa Essa aqui Eu considero fácil Porque tem um atalho Justamente aqui Igual da Maglo Station Onde o sonho Que pilota um carro E é muito bom esse atalho Já o segundo Que é o trampolim Diferente da Maglo Station Que o trampolim Era o primeiro atalho É inútil Eu tava com 40 anéis E eu gastei O que? 15 anéis Só que eu vou usar Esse Tiki de gravidade Mas essa pista aqui Eu posso dizer Que ela é bem fácil De ficar primeiro Graças ao primeiro anéis Sai logo aqui Logo no começo da volta E sim O Silver Tá na corrida de novo Eu nem lembro se ele participou Na Na 80 80 Boulevard E o Silver Tá em último Junto com o Eggman Já o Chado Tá em quarto Atrás dos dois robôs Não vou pegar o atalho Porque Porque Mesmo gastando rápido Os anéis Eu tenho bastante Então eu vou pelo caminho padrão Eu peguei o atalho Obviamente Não vou pegar as leituras O que? É Yes! Esquece o Rank C, é primeiro lugar. As voltas, quase exatamente o mesmo tempo em segundos. Diferença em centésimos, milésimos. Caramba, o Shadow ficou em sexto. A Rouge ficou em quarto. E falando em Rouge, a pistola na qual eu corri com ela, que vai ser agora. Snowy Kingdom. Na minha opinião, ela entra no top 3 das mais difíceis em ficar em primeiro com Super Sonic. Eu diria que... Ela fica entre segundo e terceiro lugar, junto com a Crystal Crater. A Gigan Rocks fica em primeiro com certeza. Mas se você assistiu o meu último vídeo, deve se lembrar daquela... Quando eu comecei a corrida, né? Nessa pista com a Rouge. Que... Fazer uma certa coisa na primeira rampa, pode ajudar muito. Ainda mais com Super Sonic. Inclusive, acho que essa vai ser a primeira e talvez a única pista... É isso mesmo. Nesse vídeo que eu vou precisar coetar o... A cápsula de 100 anéis. Se lembram disso? Rank B de propósito pra fazer a curva melhor no gelo? Com Super Sonic, isso é uma mão na roda. Sim. O problema é... Tem alguém que tá com... A Action Gear... É... Roda. Porque se tiver, vai pegar o atalho que o robô... Sente escuro. Sempre... Acessa nessa pista. Nas 3 voltas. Sim. Não. E o Jet. A cápsula de 100 anéis tá bem ali. Ali atrás, antes da corrida começar. Sim. Sim. É, não foi uma boa ideia. Com certeza não. Por outro lado, eu vou coetar... Mentir que a Blaze pegou o atalho. Tô rascado. Porém... Mas sem anéis. Vão nessa. Vão nessa. Ah, o Egg... O Egg vai tá com a roda. É um outro... Outra Action Gear que... Vai usar o atalho. E eu vou acessar agora. Bem aqui, ó. E o Egg me acessou também. Gastei anéis, mas... Geralmente quando é a terceira e última volta... Quem tiver... Sendo robô, né? O robocino, no caso, que ele é de força. Ou qualquer, acho que... O personagem tiver com a roda. Eu acho que não uso o Gravity Dive nessa última volta. É, o Egg me usou. Mas fiquei em primeiro. Por muito pouco. Se o robô... O SCR GP... Do tipo força. O cinza escuro, né? Tivesse na corrida, nessa pista... Seria um baita de um problema. Quando eu joguei com a Rouge... Eu fiquei em primeiro com ela, né? Quando eu fui da segunda pra última pista... Eu tava bem na frente. Só que o robô... Tava bem à frente... Em relação aos... Outros corredores. Bom... Super Sonic na Miniontech Spark Awards. Ah, o Silver não participou na última corrida. O Charlo participou. Será que ele vai participar aqui também? Joguei com o Ei no último vídeo. Aqui. Não, mas o Silver tá. Aqui. O Hum... Essa pista... Eu posso dizer que é tranquila também. Em dönem. Em todo lugar, tem super Sonic. A não ser a parte do Gravity Dive também. Porém... Não é... Não é uma parte do mapa... TÃO grande. A parte de usar o Gravity Dive em relação a... Eagle Rocks Caramba, todo mundo pegou o atalho lá em cima TODO MUNDO Knights O próprio desenho do mapa representa o Super Toy Número 1 Primeiro lugar Com certeza Eu sempre falo que as pistas do Team Babylon são mais difíceis Obviamente É a zona do Team Hero Porém com o Super Sonic Eu acho essa aqui Essa Miniontech Corporal Mais tranquila E fiquei primeiro com Super Sonic Do que a Miniontech Primaris E aí 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 E de novo E de novo o Silver ficou em terceiro E aí 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 o Tails. Justamente esse caminho que o Tails também tá fazendo. Tô fazendo as três voltas. E se não me engano, acho que essa é a única pista nesse jogo que eu consegui fazer o Gravity Dive nas três voltas. Por que pareça. Porque é bem pequeno. Porém meus sons. Acabando. De novo o Rocket Dive. Não consigo acertar essa rampa. Mais de 100 anéis. Tá de boa. É realmente. Acho que essa é realmente a única pista nesse jogo que eu consigo fazer o Gravity Dive com o Super Sonic nas três voltas. Da pista mais apocalíptica. Aê! Aê! Hunter X dourado. Igual o Super Sonic. Cara, só agora que eu vi os outros. Estão lá atrás. E o tempo que eu vou concluir essa pista foi muito mais rápido quando literalmente eu corri com o Silver nessa pista. Terminei com o Super Sonic. Terminei com nove anéis. Não importa. Primeiro lugar garantido. E ir fazendo o Gravity Dive nas três voltas, hein? Algo raríssimo nesse jogo pelo menos. Bom, se bem que a próxima pista eu até posso fazer o Gravity Dive, mas só apenas na última volta. Tchau. 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 E é literalmente ele que está em primeiro aqui também. Esse robô da Snow Kingdom, nossa, é um pesadelo. Ainda mais se você quiser ficar em primeiro com o Super Sonic. Ele vai acessar todo o atalho de moto no começo da pista, depois da primeira rampa. E sempre vai usar o atalho com o Gravity Control. Sim, pode pegar, tá? Eu sou do meu boss. Mas ele está muito na frente, sabe o que é possível? Abre! Na hora! Agora eu posso testar aqui. Ele acessou também. Caramba! Alguém... Nossa, a Amy acertou a Queen e o Silver. O contador de anéis está direto no máximo, 150. Isso é bom! Isso é bom para eu encerrar essa corrida, gastando todos eles com isso. Gastei 107 anéis nesse Gravity Dive. De 150 foi para somente 43 anéis restantes. Para ficar em primeiro com o Super Sonic, não requer só sorte. Por causa das Extringues que você destravou, né? E os outros competidores podem usar na corrida. Mas também, quando usar as habilidades de gravidade. Do jeito que ele gasta 10, é um absurdo. Agora aqui, falando em Gravity Control, aqui tem muitos atalhos. Porém, naquela parte onde se faz o Gravity Dive, ali forma turbulência. Se eu estiver com o Super Sonic, com uma corbação de anéis, ele pode aumentar a velocidade para 210. Behold, a Power of the Chaos Emeralds! Bom, pelo menos o Silver não está na corrida. Mas que vai ser uma corrida bem difícil entre a primeira, eu acho que vai. Ajudou! Quase nada! Pegaram o atalho, foi o que eu falei. Ah, talvez aqui também eu preciso corretar a Cápsula de 100 anéis. Está bem no final da volta. E aí 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 Realmente vou ter que pegar a Cápsula de 100 anéis agora. Bem aqui. E aí 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 Nesse sexto e último vídeo de Sonic Rider Zero Red Jogando com o Super Sonic Boulevard dos anos 90 Ah, é verdade Essa prancha também não é igual a Esmeralda Essa prancha é uma homenagem ao jogo Crazy Taxi Ela também gasta anéis Não tanto quanto a Esmeralda Porém, qualquer um personagem Exceto o Eggman e os robôs Podem usá-la Vamos lá então A última pista Com o Super Sonic Nesse último vídeo Silver? Ah, não tá na coisa Eu vou fazer uma chapaçazinha Ô caramba Geralmente vir por aqui Dá uma vantagem Mas dá pra gente Não tá dando nenhum Se bem que aqui A Cápsula de 100 Anéis Então foram três pistas que eu precisei coletar a cápsula Snow Kingdom Tempest Waterway E 90 Boulevard E 90 Boulevard Segue meu velocidade Ah, se eu cair meu velocidade volta ao normal E aí, robô Ai, meus anéis Entra Sonic Pega o helicóptero Assim, igual na Speed Highway Do primeiro Sonic Adventure Pega uma carona Ai Mano, eu dei o meu robô do mapa Não creio Nossa, isso foi muita sacanagem Babeu assim, tem segundo Mas primeiro É do Super Sonic No começo eu Tive que realmente pegar o A Cápsula de 100 Anéis Porque essa pista Tem muitos Muitos atalhos Que Acho que qualquer Atalho que você pegar nessa pista Te deixa lá na frente Te deixa lá na frente Então eu assisti a fazer a mesma coisa que o robô, né Só que eu piquei primeiro Aí no fundo Aí no fundo Aí na Após confiar a pista Ele usa, né O graphic control A vontade Bom pessoal Mas é isso Como prometido Como prometido Assim como o primeiro Sonic Riders É isso Esse é o fim Concluído, né Estou exausto Bom, esse vídeo Deu mais de uma hora Mas não ficou tão grande Em relação ao último vídeo Que deu quase uma hora e vinte Esse vídeo Acho que vai dar Uma hora e dez Uma hora e doce Por aí Mas o importante pessoal É que Como prometido E como está escrito O título do vídeo Como o próprio título do vídeo Está Diz para Vocês estão vendo, né Então Eu sei mais o que falar Bom pessoal É isso Esse é o fim Desse sexto E último vídeo Da nossa série Do segundo jogo Da trilogia Riders Sonic Riders Zero Grab E assim como O primeiro Riders Que também foi Seis vídeos E o último vídeo Foi a gameplay Com Super Sonic Foi em todas As dezesseis pistas Esse último vídeo Foi a gameplay Com Super Sonic Com a dificuldade Lá em cima De tão rápido Que ele gasta Os anéis Para ir mais rápido É um absurdo Do quanto que ele gasta De anéis Nesse jogo Em relação ao primeiro jogo Só que ao invés De ser Em todas As dezesseis pistas Foi em apenas Quinze pistas Mas Tudo que eu Prometo Eu compro Então pessoal É isso Esse é o fim Desse sexto E último vídeo Da nossa série De Sonic Riders Zero Grab E Muito provavelmente Esse será Esse foi O último jogo Do Sonic Que eu lutar Para vocês Nesse ano De 2021 Justamente Por causa De comemoração Aos 30 anos Do próprio personagem Que completou Em junho Desse ano Já que Foi criado Em 91 30 anos Do Sonic Talvez eu traga Mais jogos Do Sonic Do Sonic No futuro Talvez Mas esse ano Esse ano Em comemoração Os 30 anos Do Sonic Eu decidi trazer Cinco jogos Do Sonic Pode ter sido Muitos vídeos Longos Até Ou não No caso Mais na maioria Já foi Porém Jogos que Qualquer Do Sonic Deve ter jogado Que no caso Foram os sonhos Da Adventure 1 e 2 Sonic Heroes E os já citados Sonic Riders E Sonic Riders Zero Grab Que está terminando Essa série No vídeo de hoje Sexta-feira Nesse sexto E último vídeo Eu não garanto Que eu traga O Sonic Free Riders Aqui no canal A não ser Que alguém consiga Sei lá Converter o arquivo Do jogo Para que dê Para jogar Sonic Free Riders No controle Aí talvez eu jogue Porque no Kinect Vai ser cansativo Bom pessoal Então é isso Esse é o fim Do sexto E último vídeo Da nossa série Em comemoração Os 30 anos Do Sonic O último jogo Do Sonic Para vocês Esse ano Em comemoração Dos seus 30 anos Sonic Riders Zero Grab Todas as Não todas Mas todas as pistas Acessíveis Todas as 15 pistas Jogadas E concluídas Com o Super Sonic Três pistas Eu não concluí Em primeiro lugar Giga Rocks Crystal Crater E Security Corridor E três pistas Que eu merecei Conectar A Cácula De 100 Anéis Snowy Kingdom Tempest Waterway E a já citada Security Corridor Então Espero que você Gostou Desse sexto E último vídeo Da nossa série Se você gostou Já sabe Não esquece De deixar seu like Para ajudar Se inscreva no canal Caso você seja novo Se inscreva Já é muito bem-vindo Então Logo de cara Assim como eu fiz A mesma coisa que eu fiz Com o Sonic Riders Vou deixar na descrição E também Se inscreva no canal Para vocês Da em cima A playlist completa Nossa série Sonic Riders Zero Ramp Incluindo Esse sexto E último vídeo E não só Também na descrição Aos 30 anos de Sonic Playlists estão na descrição Vou deixar também como sugestão O primeiro jogo da trilogia Racing O jogo de corrida de caixa do Sonic Sonic a Sega All Stars Racing Pra você conferir Ficou bacana, também foi uma Série igual a spin-offs Em 6 vídeos Obviamente na descrição vou deixar também O link pra você fazer o download do emulador DALPHY e também o link Pra você baixar o arquivo do Sonic Riders Zero Gravity pra jogar no emulador E além de tudo isso Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Como sempre, tudo na descrição Minha página no Facebook E também meus perfis no Twitter Na Steam e nas envias de ar Bom pessoal Então é isso Esse é o fim Do quinto jogo Do Sonic nesse ano de 2021 Sonic Riders Zero Gravity Então é isso Até o próximo vídeo Até o próximo jogo Que não será o sonho Eu irei fazer mais sonhos pro canal Com certeza Porque eu sou um grande fã Mas Só o futuro nos aguarda Só o tempo dirá Então pessoal É isso Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Tchau